É cansado, ainda realiza suas sonhos assim Oh, paixão! Quando você foi, foi hora de citar você Escalade, nossa é seu ver Deixa-me doar, te escute, eu digo Com uma boquinha, eu te dei, ele não vai te dar Posso que unir a você para o lugar Vai brilhar reto, pra brincar comigo Esse é o lugar mais feliz, é o cantinho mais feliz da minha vida Quase todos os dias eu estou no baile, eu amo dançar A todo mundo vou lá, todo mundo vai tentar Quando se mexe é bom, quando se mexe é bom Quando se mexe é bom, quando se mexe é bom Três meses pra cá, eu já emagreci 10 quilos Estou muito contente e continuo com muita saúde Graças a Deus, não tenho mais dor não Estou muito feliz e vou até o fim Eu acho que eu vou morrer dançando, mas eu amo dançando Eu vou apertar, deixa o pé, deixa o que é bom Xê, xê 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 Increase em mim Increase em mim Increase Increase em mim Increase em mim Increase em mim Nessa misstilidade ぇ Vida em minha vida lua cheia de paixão Ou cebola em mim, na ro Mor convenience Estamos aqui hoje com o nosso último baile do ano de 2012, onde a gente fez um trabalho para terceira idade aqui, fazendo um baile por mês. E hoje a gente está encerrando o nosso ano aqui no Panini, prometendo voltar o ano que vem com outros bailes, outras promoções. E hoje aqui em especial, meu aniversário, vai ter um bolo para todos os idosos que vêm aqui hoje. Então é uma festa bonita hoje que vai acontecer ainda aqui. E o programa do ano que vem é só vocês verem no canal da terceira idade e ficar acessado lá. Obrigado! E aí O baile entra no canal da terceira idade e fica acessado lá. Amigos de Jaguariúna, da terceira idade. Como você pode ver, olha como está legal. Não precisa muito para agradar o pessoal da terceira idade. A gente tem que pegar a van e ir para Mojimirim todo final de semana. Sendo que Jaguariúna deveria ter um grupo para dançar. Eu gosto muito dos bailes, adoro dançar. Bom, boa noite. Hoje a gente está aqui no espaço do Panini, onde está acontecendo o baile da terceira idade. É organizado pela Maria Aparecida e pelo grupo da terceira idade, o qual ela coordena. É uma iniciativa bacana, porque, na verdade, assim, o próprio pessoal se organizou para fazer uma tarde de domingo gostosa e bacana para ter onde dançar. A gente já vem fazendo um trabalho já há bastante tempo, com os bailes, uma vez por mês. E aí surgem, inclusive, as iniciativas do pessoal fazer, de se organizarem para poder fazer, tanto no município como participar fora do município. Eu sei que existe um grupo aí que gosta muito de dançar e cada vez está trazendo mais gente. Isso é muito bacana, né? Porque dançar faz bem, dançar é bom. E eu tenho certeza que quem dança muito, toma menos remédio, fica menos doente e é mais feliz. Então, a dança faz bem. E aqui hoje, com a iniciativa da Maria Aparecida, que é uma pessoa, assim, muito bacana, que foi uma das pessoas que, lá atrás, começou a organizar os grupos, as caravanas para dançarem fora e depois começou a se unir com outras pessoas aqui do município, indo até a prefeitura na época e pedindo que se fizesse aqui no município. E daí surgiu realmente o baile da terceira idade, onde já há mais de 10 anos vem sendo feito aqui no município. E agora a iniciativa aqui do grupo de fazer um evento por conta deles, com o ingresso acessível, as pessoas possam pagar. E está muito bom, muito bacana. Então, eu acho que dançar é uma coisa muito boa. E a terceira idade dá um baile na gente aí, pelo espaço de dança, pela forma, pela alegria e pela disposição. Eu trouxe meu pai, que está com 84 anos, ele já não consegue dançar, mas ele gosta de vir. Então, isso é muito bom. Isso faz bem para a alma. Agora, dia 19, nós vamos ter um pelo município, que vai ser no Borboletário, no antigo Borboletário. E a gente também deixa aqui o convite para todo mundo que queira participar lá. Lá é gratuito, a entrada é franca, a partir das 15 horas. E a gente também deixa aqui o convite para todo mundo que queira participar lá. Porque você me traz. Porque você me traz. Pois a linda, famosa, famada Deixa bater na sua cara Vem fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa, famada Deixa bater na sua cara Vem fazer amor, fazer amor, fazer amor O seu Armando e a esposa estão servindo o bolo lá Esse bolo é um encerramento de ano Uma contabilização do nosso bairro O bolo foi incendido, a gente vem aqui aí Para a nossa vida Armando e o seu esposo para vencer em dados Vamos, gente? Então, e quem quiser dançar, fica aqui Depois o bolo vai ser servido até às 11 Depois, né, gente? Então, vamos lançar e vamos E depois que tem Ninguém é de ninguém Oh, mãe Oh, lá, 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 lá Não se preocupe, eu tô sendo me cuidado Que é a mulherada Oh, mãe Relaxa aí Se você soubesse a bebida É uma tia de abrir Oh, mãe Oh, lá, 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 lá Não se preocupe, eu tô sendo me cuidado Que é a mulherada Oh, mãe Relaxa aí Se você soubesse a bebida É uma tia de abrir Oh, oh, oh